Vamos lá, galera. Estamos aqui em mais um escape, mas é um hobby, escape, escape, hobby. Bora lá. Estamos ali no início. Tá vendo ali em cima? Lá em riba? Mano, eu vou no hard. Eu vou no hard. O que é caramba? Onde é que eu tô? Onde é que eu tô? Fala, meu Deus. Ó a setinha. Só seguir a setinha. Tá. Isso aqui não tá com cara de hobby, não. Mas vamos lá. Vamos descer. O que é isso aqui? Ah, as balinhas. Será que eu perdi alguma lá em cima? Não, vixi. Agora já é. Checkpoint. Ah, do mesmo criador. Já jogamos um semelhante já. Ih, coisa aqui pra trás, mano. Vamos poder pegar bad? Bad Indie? Não. Leandro, vamos seguir. Vamos fazer um jogo linearzinho, vai. Show. E vamos, né? Skip nada aqui, skip aqui. Alguém caiu aqui. Tá. Tá. Tá easy. Nada demais. Balinha por aqui? Não. Very easy, son. Pera aí, deixa eu dar um zoom out aqui só. Ah, uma bala aqui. Não, não é bala não. Agora começou o parkour. Agora eu tô vendo um parkour. Informar que é um parkour. Geralmente não é assim, né? Mas vamos lá. Só um jump out. Ah! 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 Eu tô indo. Cara, é um parkour que geralmente você não sobe muito. Você mais cai do que sobe. Fácil. Moleza. Ai, que burro. Dá zero pra ele. É assim, gente. Coloquei no hard aqui. Não vi nada que justifique eu falar que tô jogando no hard até o momento. Vou rir aqui de besta mesmo que eu sou. Easy. O que é isso aqui no chão? Carinha de palhaço. Meu Deus. Coitadinho. Só peguei uma bala até agora. Será que o hard e a bala deve ter Very escondido? Nossa! Olha lá pra baixo que bonito. Dá um... Bora. Checkpoint. Eita caramba. Vamos lá, né? Só jumpar? Só jumpar. E agora... Ah! Aqui deve matar. A bala. Três balas. Opa, tudo bom, gente? Morreu poupililita. Morreu poupililita. Eu morro agora. Meu Deus. Vou ter ficado quieto. Olha lá, meu Deus. Melhor por aqui. Aqui eu consigo ver. Cadê o hard? Isso aqui. Esse vazamento. Mano, eu tô ouvindo um... É a cachoeira? Sei lá. Sei lá. É a cachoeira. Show. Tá. O negócio é pular por... Nossa, o cara conseguiu. Ah, então eu vou também. Ai! Não. Meu Deus. Era melhor eu ter feito o que eu fiz. Show. Bela. Ué, gente. Cadê o hard aqui? Então desrespeita a minha pessoa. Deve ter ficado calado. Ali já é o finalzinho já da parte dos pirilitos. Ó. Correto. Pula. Que burro. Meu Deus do céu. Não, pera aí. Não é bem assim, não. Não é bem assim. Vamos fazer o negócio direito. A base também mata essa porcaria. Isso não é hard, gente. Isso aqui é burrice. Burrice hard. Time. Olha os caras todos me esperando pra me zoar. Nossa. Tô até voando aqui, meu Deus. Bora, vai. Bora, vai. Para de causar. Esse é o cabelo. Os caras dançando. Falta de respeito na casa dos outros. Como é que é? O easy é bem mais fácil ainda, né? Não, eu tô no hard. Ah, você me subestimou então, né? Bonito. Opa. Apertei o botão aqui. Opa. Pera aí, gente. Começou um negócio aqui que não tava meio que planejado, hein? Ué? E aí? Ride. Ó, uma bala aqui. Explora essa parte da bonequinha que tem... Que tem uma... Tem bala. Ride. Eita, caramba. A bicha deu um pitinho. A bicha deu um pitinho. Pera. Pera. Sai, sai. Isso aí. Eita, caramba. E aí? O que agora eu não sei o que tem que fazer? Eu devo abrir alguma porta. Eu devo abrir alguma porta, né? Bom, eu já abri. Na verdade, eu apertei um botão. Ah, são três botões. Agora que eu vi. Olha lá, boneca velha. São três botões. A outra aqui. Apertei. O que é esse aqui? Tem mais algum? Apertei três botões. Eita, cabelo. Valeu. Deve estar do outro lado. Segundo meus cálculos, ele está do outro lado. Está ali, ó. Ride? Não, eu já apertei aqui. Caramba, então o botão pode estar no ride, mano. Dentro das coisas de se esconder. Está faltando um botão para mim. Agora eu não sei onde está essa porcaria desse botão velho. Tem outro ride aqui. Ah, é verdade. Tem uma esconde lá embaixo. Ai, que susto. Caramba. Pô, o cabelo da boneca atravessa a parede, mano. Eu estou meio mó susto. E ela faz... Abriu? É isso aqui? É, né? Estão aqui os três verdinhos. Calma. Olha os caras aqui esperando. Olha a bala. A bala. Está do meu, eu acho. A duca. Nossa, mas caí muito agora. Por que não está girando para o outro lado? Esse lado contrário aqui dá uma bugada na mente. Vamos lá, né? Vamos ver o que vai... O que aconteceu? Eu não entendi. Eu não entendi o book. Tá. Vou tentar fazer uma atrapaça aqui. Vai, vai, moço. Vai, vai, vai. Vai. Foi. Foi o caramba que foi. Não. Vou tentar fazer o negócio do jeito certo. Vai. Aqui foi meio... Eu tenho sim, porque é o seguinte. Como é que você pula? Consegui, consegui, consegui. Vai ter mais um? Vai. Eu estou com raiva já. Eu estou com... Ó, deu. Ó, deu. Ativa timing. Perdi. Ah, foi. Cai sozinho, velho. Sozinho. Pior do que cair, é cair sozinho. É vergonhoso. E esse timing? Foi, 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 foi. A bala. Consegui. Nossa. Aí justificou o hard, hein? Aqui. Ainda bem que não tem limite de vidas, porque senão... Tá, esse aqui é a Olimpíadas do Faustão. Eita, caramba. Nossa, é muito rápido. Ah, eu vou morrer. Cadê? Não estou conseguindo ter uma perspectiva para saber se eu estou perto. Nossa, meu. Meu, que difícil. É aqui, não? Não, coisinha? É aqui, ó. Ah, parou. Parou. Caramba, eu estou pulando à toa. É onde tem esses risquinhos, onde está o disco, ou coisa. Está vendo? Aqui, ó. Bem aqui, ó. Foi. Foi. Ih, caramba. Quase eu caí só. Meu Deus. Sim. Está hard. Agora está hard. Agora o hard está hard mesmo. Está caramba. O timing. Ah, está fácil aqui. Só ir pulando. Porque tem um eixo aqui, ó. Esse eixo aqui, você cai aqui e já era. Eita. Aqui não tem aviso prévio, né? Nossa, parei quase na morte. Pronto. Só chegar. O que é isso? Vocês estão no céu? Tem alguma bala aqui? Uma bala lá no fundo. Ó, gente, se você pular direto, ó. Eu sinto que eu perdi alguma bala, hein? Caramba, mais foice, mano. Esse cara é todo Zé da foice, ó. Isso aí. Está easy. Está ver... Nossa, que viagem é essa, velho? Um sofá rodando um bu... Que vergonha de mim mesmo, vai. Vai, Leandro. Vai por aqui, vai. Porque você é desses. Ó. Time. Time. Simplesmente não existe. Time is money. Oh, yeah. Caramba. Ah, não, mano. Esse da cama aqui é... O da cama é prajudiável. Esse da cama aqui... O daqui... O da cama tem que ir por baixo, velho. Tem que ir por baixo. Por cima vocês lascam todo, hein, rapaz. Por baixo. Por baixo. Nossa, quase que não deu tempo ainda, hein? Checkpoint. Amém. Piano. O piano toca? Faltou aí um detalhezinho, hein? Tem uma bala aqui escondida? Tentei dar a volta, mas eu não consegui. Ah, está por cima. Caramba, mano. Eu pensei em subir, mas eu ia fazer por baixo ali, ó. E... Nice. Opa, tudo bom, gente? Estou fazendo um churrasco aí já no final, né? Os caras me esperando. Para quem está se importando que vai enfrentar um boss. Perdi algum para trás, hein? Vai lá. Bazuca. O que é isso? Caramba, estou atrapalhando a minha visão. Vai. Toma na cabeça. Olha, aqui está fácil, hein? Ela não está fazendo nada. Uma bala aqui. Ah, não. Opa, o que é isso? Ah, isso aqui machuca. Eu falei que ela não está fazendo nada? Desconsidera, vai. Meu Deus. Calma, amor. Deixei uma balinha para trás, cara. Ela está fazendo isso com o cabelo, gente. Meu Deus, a mãe não toma banho, não. Está saindo bala, sofá, descovador do cabelo. Eu estou errando o tiro, cara. Espera, espera. Espera. Mano, espera. Eu não posso tomar. Toma aí, tonto. Toma aí, tonto. Ela está feliz, então o que importa é que ela está... Ué, para que lado que é, meu Deus? É para cá. Meu, ela ficou caída. A última balinha, por favor. Não diga que eu perdi a balinha. Caramba, ficou uma para trás mesmo, ó. Todo jogo fica uma para trás, mano. Uma, duas. Sensacional o jogo. Pena que, mais uma vez, eu perdi uma balinha. E aí